Jogo sem cambista, quenga sem turista sou eu, assim sem você FIFA sem maracutaia, Dilma sem tervaia sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Lesão ou expulsão, enfim Até que isso termine, nem Bruna Marquezine vai te separar de mim Eu tô queimado longe de você, foi grosso e imprensa não tá bem comigo Sinto em campo ali pra resolver, qualquer adversário é um perigo